Olá a todos, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo nós vamos desenhar este dragãozinho aqui. Ele é bem bonitinho, não é? E antes de desenhar, eu vou mostrar para vocês como tenho feito nos outros desenhos, as formas principais aqui. E aí, vocês já devem ter percebido, aqui eu tenho uma uma oval. Eu posso dizer que aqui eu tenho vários viângulos, né? Depois eu só arredondo e dou o acabamento. E aqui embaixo também, eu tenho uma outra forma oval, certo? Os bracinhos são formas orgânicas, né? Eles não têm assim um formato específico, mas são todos também arredondadinhos, pois a gente vem assim e faz os dedinhos. Mesma coisa aqui, ó. Aqui você pode fazer aqui, ó. Uma curva e fechar assim acompanhando. Então, é bem fácil esse desenho. Eu acho que vocês vão conseguir fazer sim. Antes da gente iniciar, se você ainda não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Assim você não perde nenhuma novidade, nem o vídeo que eu postar. Se você gostar deste desenho, deste vídeo, deixe um like e deixe um comentário. Não reparem a voz, é porque eu estou um pouco gripada, tá rouca, né? Aqui, ó, eu vou... Então, já começando aqui o desenho, eu vou começar por aquele círculo. Fiz assim bem clarinho e vou... Faço várias vezes assim e vou reforçando o traço até eu encontrar a forma que eu quero, até ficar bem certinho a minha forma oval. Aí, eu reforço aqui, passo o lápis um pouquinho mais forte. Vocês não façam com tanta força, porque senão, depois, na hora de apagar, vocês não conseguem. E o desenho fica borrado. Eu vou fazer mais forte pra vocês conseguirem enxergar, ok? Então, assim, nós temos a cabeça do dragão. Aqui, eu já vou fazer o esboço... Daquelas formas em cima da cabeça, né? Como que eu poderia chamar isso, hein? Poderia fazer triângulos, igual eu mostrei, mas você já pode fazer também arredondadinho. Aqui embaixo, eu vou fazer a boca do meu dragãozinho. Faço os olhos aqui dos lados. Olhando assim para cima. Aqui, eu vou fazer o corpinho. Esboço aqui. Aquela forma arredondada, né? Mais compridinha. E esboço também os bracinhos e perninhos. E aqui, bem grandão assim. Eu faço a cauda. E a gente já pode começar a limpar o desenho onde não queremos que permaneçam as linhas aqui. Apesar de eu ter desenhado inicialmente uma oval, essa linha aqui da oval não fica, tá? Depois eu posso vir e corrigir o que foi apagado. Assim. Aqui também essas linhas aqui vão sumir. E eu vou fazer esse bracinho do jeito que tava lá. Assim. Eu faço essas curvinhas. E dou o acabamento. Aqui, essa oval é só pra gente ter uma referência, né? Que... Assim. Eu achei muito fofinho esse... Assim. Assim. Agora eu venho também, ó, e limpo essas linhas aqui, ó, do círculo não fica. Ok? Estão gostando do desenho? Estão acompanhando? Se você perdeu alguma parte, volta o vídeo um pouquinho, repete. Se você achar que precisa, diminui a velocidade do vídeo. Esse aqui já ficou ok, só vou reforçar. Então, olha só, a gente tem o nosso dragãozinho praticamente pronto. Só agora mesmo, dar os detalhes e contornar. Depois que eu contorno, eu termino de limpar o desenho. Então, vou fazer isso agora. Eu vou contornar. Contornar. E aí está prontinho o nosso dragãozinho. Você gostou? Eu espero que sim. Eu achei que ficou muito legal. E por hora é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo grande pra você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.